Salve, salve galera, família Ondas do Sul, sabadão em Bali, boas ondas, mas mar pequeno de novo, hoje é dia aqui de curtir um pico alternativo, fazer uma busca aqui por, da região do Bufit, mas por algumas ondas que não, aquelas do lado de lá, do lado impossível, e a mais famosa padang padang, então aqui estamos fazendo esse check, temos meio metro, boas ondas, formação sempre boa por aqui, aquela esquerda, lembrando bem, boa onda, temos aqui uma esquerda, mais aquele lado ali temos uma direita, duas ondas, uma ao lado da outra, dois rips diferentes, e aqui estamos, fazendo check, aquele matezinho amigo de todo dia, abraço galera, conforme ontem já falei aqui, apresenta o sol só para a próxima semana, então seguimos com o mar aqui na faixa de meio metro, um metro quem sabe, um meteinho na série, mas é por aí, nada de tamanho significativo. Abração, família Ondas do Sul, abração Xandão e até mais!